Música Neste momento nós estamos aqui no cruzamento da Guilhardo Gomes de Oliveira com a governador Raul Barbosa, Paulo. Onde existe aqui um escritório do DPVAT, seguro obrigatório, onde nós vamos conversar agora com a funcionária, ela que informou pra gente que houve agora há pouco um assalto. A mão armada inclusive adentraram aqui o escritório e levaram vários objetos. Eles chegaram aqui, eu pensando que era um cliente, chegaram de capacete, viseira fechada, capacete escuro. Eu peguei e olhei, aí até eu falei, vixe, eu achei que era um cliente daquela maneira. Aí ele chegou perto de mim, tirou a arma, escorou na minha cabeça e disse que era um assalto. Revolver? Revolver. Me colocou dentro do banheiro e perguntou cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, só que aqui não fica dinheiro, né? Aí eu falei que não tinha dinheiro, aí pronto, aí só, simplesmente ele pegou, me trancou, levou o notebook, levou o molde, levou o celular da empresa e me trancou dentro do banheiro e não me deixou sair. Eram dois? Aqui entrou só um, mas o outro ficou na mão, só que não deu pra mim ver o outro, mas eu vi que ficou outra pessoa. Também com as mesmas características de moto? Isso, do mesmo jeito, da mesma forma. Eles levaram só isso? Dinheiro eles não levaram porque na realidade a empresa não tem dinheiro? Porque como é seguro DPVAT, é um dinheiro caído na conta, que não cai dinheiro dentro do escritório, cai no banco. Então por isso que não foi acesso a dinheiro.